E fala galera, se você quiser mais um vídeo aqui no canal Galera, estamos aqui de volta no Mini Days 2 Pra mais um vídeo desse jogo, né Que tá causando polêmica Muitos não gostaram Muitos estão gostando Muitos estão naquela ideia do mais ou menos Eu estou da jogabilidade, mas não Do sistema de base e tal E eu estou aqui pra jogar No vídeo passado, galera A gente deu uma exploradinha A gente explorou alguns lugares no mapa A gente explorou aqui Já dá pra perceber uma diferença aqui, mas já vou entrar em detalhes A gente deu uma explorada na floresta Os arredores da floresta E na fazenda dolina Pra conseguir alguns recursos E com os recursos que a gente conseguiu, a gente terminou de construir Aqui nossa torre de vigia No vídeo passado eu expliquei um pouco sobre As coisas da nossa base Como funciona e tal E como eu expliquei, com a torre de vigia A gente pode desbloquear A gente iria desbloquear mais lugares no mapa E foi o que aconteceu A gente só tinha pra andar A fazenda dolina E os arredores da floresta Agora a gente tem aqui A Belaia Polana Vamos ler a decisão Aqui que tem um símbolo de rasmat Eu vou estar circulando com o número 1 Deve ser que já deve ter um nível de radiação por ali Temos aqui também A Vila Kukuevo Kukuevo é a maior das pequenas vilas localizadas no distrito Bináculos de igrejas dominam a paisagem rural Porém, não se ouve som de nenhum símbolo Ok E temos aqui por último A Vila Noia Brisk Mais ou menos isso Grandes moradias antigas se encontram espelhadas ao redor de Noia Brisk Um refúgio para as famílias ricas da cidade mais próxima Uma força policial extraordinariamente grande patrulhava o distrito O que mantinha seguros investimentos dos especuladores Ok Parece, pelo que eu vi Parece que esse local aqui é o local mais urbano que a gente tem Esse lugar aqui é o lugar mais rural Aqui a gente tem um lugar com algo de radiação, algo do tipo E basicamente é isso O que eu vou estar fazendo aqui de início Eu vou estar indo atrás de um pouco mais de madeira Para construir nossa zona de quarentena Porque a gente já vai ter lugar para explorar Que vai ter radiação ou coisas do tipo E a gente tem chance de se infectar E não vai ter como se curar Se a gente não tiver uma zona de quarentena Ou seja, vamos correr atrás E é o último local que a gente tem para construir aqui E depois a gente vai focar só em upar e dar uma explorada Então vamos abrir aqui o mapa Na verdade vou selecionar aqui o personagem que eu vou utilizar Vou usar o Boris O Boris não, o Josh né Tem uma faca aqui Eu vou estar adicionando essa outra faca aqui Porque no segundo a outra vai quebrar Basicamente é isso Deixa eu ver se eu tenho um recurso para criar uma mochila Não, aqui é o de reparo, de construção é esse Eu preciso de um saco de batata para construir uma mochila E vou construir curativos aqui É um minuto para construir um curativo Porque eu vou precisar na viagem Rapidinho aqui Vou deixar no hospital aqui Vou deixar a Nádia no hospital Ok, seis minutos para estar completa E acho que basicamente é isso Vamos esperar aqui criar nosso curativo E vamos lá dar uma explorada Em algum lugar em busca de Mais madeira para a gente construir logo a nossa zona de quarentena E depois a gente explora as outras áreas Em busca de equipamentos melhores Eu vou estar jogando também galera em off Para estar conseguindo recurso Ou seja, pode ser que eu volte aqui em um vídeo E já esteja com bastante recurso Bastante índice que vocês não viram pegando em vídeo Foi porque eu estou jogando em off Também para entender um pouco mais do jogo E trazer vídeo de dicas e tal Como no outro vídeo E eu expliquei um pouco sobre a barra de fome e sede Que você não tem a barra de fome e sede separada Elas são juntas Porém se você só beber alguma coisa Não vai manter a barra cheia por muito tempo Ou seja, você precisa beber e comer também Para você conseguir ficar tranquilo Deixa eu ver se dá para criar mais um curativo Dá para criar essa bandana aqui Deixa eu ver aqui a bandana Ok, temos a bandana Dá para criar esse Se eu tivesse 10 daria para criar esse taco aqui Porque ele é bem forte E tem uma velocidade de ataque também muito alta Porém eu vou criar mais um curativo aqui Vamos criar mais um curativo Deixa eu aproveitar essa comida aqui Uma coisa que eu estou precisando olhar É essa estação de energia Basicamente ela funciona Fornece energia para outras construções no acampamento Faça uma melhoria para liberar mais opções de melhoria Em outras construções Ou seja, para eu poder melhorar Tipo, a fazenda E outras coisas assim Eu vou precisar de Uma estação de energia melhor Basicamente é isso Já está quase construindo Falta 30 segundos Assim que estiver pronto Eu já volto para não estar consumindo muito tempo do vídeo Ok, então era para conseguirmos aqui Pegar o outro curativo que a gente tinha Vamos equipar aqui com o Josh Que a gente vai explorar com ele E em uma das outras explorações Eu consegui Essas caixas de prego Que eu não vou estar podendo usar agora Mas se eu desmontar Elas dropam madeira E o que a gente está precisando é madeira Então vamos desmontar essas três caixas de prego E já temos lá sete Ou seja, a gente precisa de mais três E a gente já vai poder construir Nossa zona de quarentena E assim ficou bem mais fácil Vamos lá abrir o mapa E vamos aqui Tem um carro passando aqui na rua agora Vamos aqui para a floresta Porque lá na floresta A gente encontra madeira mais fácil Do que em outros locais Por enquanto, né? Então vamos lá Ó, já encontrei uma coisa boa aqui São frutas E pelo que eu estou achando, né? Pelo que eu estou percebendo Eu não sei se É realmente assim Mas Eu estou tendo a impressão De cada vez que eu venho aqui Nas florestas Ela está diferente Eu não sei se está mudando Ou se é apenas coisa da minha cabeça Mas eu acho que Toda vez que eu venho aqui na floresta Ela está de uma forma diferente E isso não faz sentido Porque o mapa é um só O mapa não deveria mudar, né? Mas Eu vou entender um pouco mais Essa meca... Ó, eita Tem um Um zumbi aqui Eu vou esperar ele Só para ter certeza De que ele não vai me ver Bora Bora tentar Acertar um critical nele Esse outro me viu Tenho que me acostumar Um pouco mais ainda Com o sistema de combate Do Mini Day Z2 Que é bem diferente Do Mini Day Z1 Que você só precisava encostar E Seu personagem Já efetuava ataque De acordo com O tempo de ataque da arma Coisas do tipo O Galo já está cantando Porque também já é Bem tarde Nos últimos dias Estou tendo que gravar tarde Depois de dia Não estou tendo Silêncio e tempo Para poder gravar O recorde eu vou gravar É umas 2, 3 horas da manhã Como agora Acho que é Que hora é essa? Aí 1h50 da manhã Já tem galo Cantando aqui Na minha cidade E é minha correria Para estar postando O vídeo aqui Para vocês Então se vocês gostam Do vídeo aqui Do canal Peço que vocês Deixem o like Compartilhem Se vocês puderem Compartilhem Para algum amigo seu Que goste de mim Desse também Que isso vai estar Me ajudando muito Você não faz ideia De como isso vai estar Me ajudando A estar trazendo mais vídeos Para cá tem uma estrada E se tem estrada Provavelmente deve ter Alguma construção Ou coisa do tipo E é o que eu quero Estar encontrando Para achar baú Temos aqui Mais um Um rabuste de frutas Aqui Ok Essa câmera aérea É um pouco mais ruim De ver as coisas Olha O que é isso? Temos algumas coisas aqui Vamos ver o que é isso Cogumelo Ah mano Esse lobo não Pelo amor de Deus Tem que tomar um cuidado Imenso com esses lobo Porque Se juntar muitos Em cima Provavelmente Você não vai sair vivo Opa Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou entrar aqui Sem ele me perceber Vamos abrir aqui Ok Conseguimos madeira Vamos pegar tudo Que dá para pegar A gente ainda tem mais Quatro Quatro espaços De peso Como aqui não é espaço De slot Aqui é peso A gente pode pegar um item Que pese até quatro Vamos ver se Não dá para pegar A madeira pesa cinco O que é que eu vou fazer? Nossa mano Galo maldito Cala a boca galo É Eu vou clicar aqui nela Expensionar E apertar em desmontar Que vai gerar Madeira Porém Eu acho que eu não posso Desmontar aqui Vamos descobrir isso aqui agora Expensionar Desmontar Eu não posso desmontar isso aqui Fora da minha base Eu acho O que é que eu vou fazer? Eu vou comer esse cogumelo E eu acho que agora Tem um espaço Para pegar essa madeira aqui Ok Eu acho que isso aqui Já é mais do que o suficiente Que a gente estava precisando Vamos voltar lá para Aqui tem mais Ah não Vamos voltar lá para a nossa base Acho que já tem madeira suficiente Vamos voltar Nossa Que ódio desse galo Que ódio desse galo E eu moro na cidade grande Sou de Salvador, Bahia Imagina Parecendo até que eu tomo Uma roça no interior Consegui aqui o que a gente estava precisando Vamos clicar aqui agora E melhorar a estação de energia Para o nível 2 Ou seja Para me construir a zona de quarentena Eu preciso De uma estação de energia nível 2 E para isso eu preciso de 20 madeiras E isso aqui Essa engrenagem aqui Que é Um componente É componente de construção Que é mais raro Já está curada a Nádia Eu vou usar para essa exploração aqui Agora o Boris Ok Agora vamos Dar uma explorada Para um lugar novo No caso Essa Belaia Polana Que a gente precisa de muito mais comida Para andar Ou seja Quanto mais longe a gente precisa ir Mais comida a gente vai usar Ou seja A gente vai precisar de uma fazenda melhor E mais eficiente Mais para frente Eu não vou vir nesse lugar aqui Que tem chance de radiação Porque eu não estou preparado ainda Não tem uma zona de De Quarentena Eu vou para esse lugar Aqui Que é mais Urbanizado Ou seja Preciso de mais índices Que pode ter aqui Tipo armas Ou coisa do tipo Chegamos aqui Parece um lugar grande Vamos descobrir No básico É seguir As As Nossa Já tem Nossa Ele me viu Como assim Mano Causa Sangramento Nele Deixa eu baixar um pouco mais Aqui Opa Nossa Isso aqui é muito bom Vou equipar como o primeiro aqui Está quase quebrando Mas Acho que eu consigo pegar Isso aqui por trás Sem ainda me perceber Ah Me percebeu Duas porradas com isso aqui A gente também já mata O paulinho está quase quebrando Já Se eu conseguir levar para casa Eu vou conseguir reparar Vai ser uma boa Nada Temos aqui um caminhão Deixa eu ver o nome disso aqui Express Não tem nada Até dele Pelo menos isso aqui é interessante Poder entrar em caminhões Coisas desse tipo Gostei muito Bem interessante Pelo menos Essa cidade aqui é bem grande Então vai render bastante conteúdo Pro vídeo aqui nessa cidade Então vamos Dar aquela explorada Insana E sempre olhar o mapa Para a gente não estar deixando nada Para trás Aqui para cima A gente sabe que tem mais urbanização Mas vamos ver o que tem Para esse mato aqui Pode ser que a gente encontre Alguma coisa interessante Aqui nesse mato Para baixo Vamos lá Ó Encontramos fruta Já é Já é um bom sinal A gente já não morre de fome Aqui né Uma coisa que eles precisam melhorar São as animações Algumas coisas Em algumas animações Precisam ser melhoradas Eu creio que na versão completa Vai vir melhor né As animações Tipo comer Curando E tal Vamos continuar aqui É só seguir as estradas Aqui que a gente Olha Eu não tinha vindo por aqui Tem alguma coisa nesse caminhão Temos sucatas Aqui dentro não temos nada O loot aqui no MinDZ2 É muito mais escasso Muito mais difícil de conseguir Do que no MinDZ1 MinDZ1 provavelmente Já estaria com bastante coisas aqui Pelo visto Por esse lado aqui Tá sendo mais desafiador né E eu até gosto da ideia Até certo ponto né Então vamos mais pra cá Nossa mano Pensei que esse cara Não tinha me visto Acertei ele Morre maldito Vamos usar o nosso curativo aqui A gente vai ter que voltar pra casa Porque O sangramento Já arrancou muito A vida aqui Do nosso personagem E não tem nada pra curar né Não tem um hospital Coisa do tipo Uma coisa que eu Vou precisar muito Vai ser Bolsa de sangue Solução salina Remédios Coisa pra curar Porque Não tem como Se curar no meio do caminho Ou seja Com essa vida que eu tô aqui Eu vou permanecer Até eu sair daqui Ou então Eu teria que ter uma bolsa de sangue Alguma coisa assim Pra curar Entendeu No minilizinho Se você tivesse com a barra de fome E sede preenchida Você ia recuperando aos poucos E coisa que não faz muito sentido né Até porque se você comer e beber água Você não vai recuperar Sua vida Ou então um braço quebrado Um arranhão Ou coisa do tipo Então por esse ponto Tá um pouco mais realista Eu vou vir até aqui Até certo ponto É acho que pra cá Não vai ter mais nada Eu só consegui isso aqui De recurso Mas eu vou ser obrigado A voltar pra não morrer Vamos voltar pra base E basicamente é isso Vamos coletar mais comida aqui E vamos explorar Outro lugar diferente Vamos aqui agora Pra O local que a gente foi Foi aqui né A gente veio pra cá Vamos agora aqui Pra essa tal Belaya Paulana Ok Tudo certo Vamos pra lá Ok A gente tinha ido Pra aquela outra cidade lá Ok Esse aqui parece Uma espécie de rancho Uma espécie de Cidade Porém meio que rural Algo do tipo Uma espécie de sítio Pelo menos já conseguiu Comida aqui tranquila Oh meu Deus Não não Esse Comecei a sangrar Já vou utilizar Esse aqui já Pra não ter problema Com sangramento Não posso me mexer O bom desse Como é o nome Forcado É que ele é muito forte Já dá pra resolver Problemas com o zubi Já dá pra resolver Problemas com o zubi Bem rápido Eu tenho que me adaptar Ao sistema de combate Desse jogo Aqui Nossa tem dois Não dá Não dá Não dá Eu vou atacar Um outro Vai perceber Nossa Aqui tem muito zubi Vamos lá Tretar com esse aqui Nossa Tomei um dano Muito forte Aqui do zumbi Eu preciso conseguir Armaduras Armas Ou coisas do tipo Porque O combate Aqui é muito difícil Muito Muito difícil Aqui o combate Número de dois Ou seja O correto Aqui é realmente Evitar combate Não é como Número de um Que você pode Sair matando Zubi Como se fosse A coisa mais fácil Do mundo Aqui realmente A gente está No apocalipse Zubi Sem pé Nem cabeça Sem saber O poder Verdadeiro De um zubi Tal Ou seja Evitar Zubi Aqui é o correto E não Sair que nem louco Atacando Como se fosse A coisa mais fácil Do mundo Matar o zubi Que não é Não é como Nos filmes Que a gente vê Se fosse na realidade A gente não duraria Tanto Tanto Como a gente acha Na nossa mente Tem um zumbi Aqui do lado Deixa eu agachar Cara Como é que ele entrou aqui Agora o zubi Sabe abrir portas Meu Deus Vamos comer Isso aqui Vamos comer Essas frutas Que são mais fáceis De encontrar Essas frutas Aqui Como no Mindezinho Vocês podem perceber Que ela causa Um fator De regeneração Ou seja Eu consegui regenerar Um pouco da minha vida Por causa Dessas frutas Amarelas E sendo que a gente Tinha bastante Eu vou conseguir Recuperar Muito aqui Ok Deixa eu ver O valor Disso aqui Ou seja Tropa Mais uma coisa A detalhe aqui Como detalhes Aqui Para vocês As comidas Que a gente Volta para a base Não tem como A gente utilizar Elas lá Assim que a gente Chega na nossa base Elas viram Esse 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 Enlatado Aqui Essa forma de lata Aqui Que é a comida Que a gente Precisa para a exploração Ou seja A gente não volta Com comida para a base A comida A comida Que a gente Pode comer Aqui Ou então Quando a gente Chegar na base Ela vai se tornar Recurso de exploração Isso aqui é um detalhe Muito Muito interessante Para a gente Ai não vem não Não vem não Maldito O bom Que isso aqui É bem lerdo Dá para despistar ele Tranquilo Se minha tela Não bugar Eita Consegui despistar Aquilo ali Temos aqui Uma espécie De banheiro Coisa do tipo Aquelas furtinhas Amarelas ali Foram a minha Salvação Nessa exploração Aqui Porque eu teria Que voltar para casa Urgentemente Porque Eu iria estar Com pouca vida Se encontrar mais delas Eu vou Recuperar Quase Metade da vida Está quase lá Na metade da vida Vou encontrar Mais outra pista Aqui Vamos entrar Devagar Aqui Esse liro Olha Tem mais um Forcado aqui Deixa eu Botar uma condição Melhor do que Deixa eu Clicar aqui Para pegar Está em uma condição Melhor do que Esse outro Aqui Vamos lá Uma coisa Que eu achei Interessante Aqui É que A bomba D'água Não dá Para usar Provavelmente Não dá Para usar Não aparece Nenhum botão Para utilizar A bomba D'água Aqui Não gostei Já Não gostei Ó Temos frutas Aqui Ah Me viu Maldito Vamos tentar Boa Ok Consegui bloquear Dois ataques E matei Tranquilamente Sem muitos Problemas Vamos comer Isso aqui Que a gente conseguiu Que já libera Espaço E Já vai Ajudar A recuperar Nossa barra De fome Ali Galera Esse vídeo Vai ficando Muito longo Eu Vou estar Cortando Bastante Parte Dele Na verdade E vou estar Deixando Essa parte Mais interessante Porque Esses vídeos Basicamente Vão ser Vídeo de exploração Para conhecer Um pouco Mais o jogo Não tem Nada de Muito interessante Quando tiver Algo mais Relevante Assim Eu trago Aqui Com Com o vídeo Mais bem Preparado E tal Mas esses vídeos Aqui são Basicamente Para conhecer O jogo Explorar Conhecer Os lugares Diferentes Que tem Aqui Minha tela Tá bugando Vamos ver O que a gente Tem Para cá Tem Um zumbi Aqui Tá pegando Aqui Pelas costas Nossa Eu errei Como assim Eu errei Eu tô achando Muito estranho Esse combate De chegar Por trás Seria Deveria ser Não 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 Acho que Eu vou acabar Morrendo Eu vou acabar Morrendo Velho Minha tela Travou Mano Nossa Que raiva Que raiva Perdi Meu curativo Perdi Minha faca Que tava 100% Ainda Perdi O meu O O item Aquele O forcado Tudo Porque Minha tela Travou Mano Que tela Maldita Mas é isso Vamos voltar Aqui a base Deixa eu ver Aqui Vamos tirar ele Daqui Adicionar Sobrevivente Eu acho que A gente não pode Adicionar ela Aqui Porque ela Tá infectada Ah não Na verdade Tem que esperar O tempo De ressurreição Aqui Nove minutos E alguma coisa Então Basicamente Se for o vídeo De hoje A gente Deu uma explorada Ali Perdemos Os nossos índices Que a gente Conseguiu Não aproveitando Muitas coisas Mas Já deu pra Explorar Alguns lugares Diferentes E deu pra Perceber Que a mecânica De combate Aqui É um pouco Tanto Complicada Muito Mais difícil Do que No Minha DS1 E No próximo Vídeo Assim que tiver Mais alguma Coisa Interessante Eu vou Dar uma explorada Em off Conseguir Alguns recursos E no próximo Vídeo Eu vou Tentar trazer Algo Mais interessante Algum lugar Diferente Pra gente Explorar Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que Tenham gostado Deixa o like No vídeo Se inscreve No canal Recomenda Para um amigo Seu É isso Falou É nóis Tamo junto E Fuuu Tchau Tchau